Agora a senhora Anícia Helena de Paula, moradora da Ocupação Vitória. Dez minutos. Bom dia a todos. Agradeço a deputada Andréa de Jesus pelo espaço. Vereadora Vela Gonçalves, por estar presente. Saúdo à mesa. E não podemos esquecer também de parabenizar hoje a todos os professores e professoras da rede municipal, estadual e particular também. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje discutindo política. Eu sou Anícia Helena de Paula, sou moradora da Ocupação Vitória. E hoje eu trago um pouco da minha indignação de tudo que a gente está vivendo. Como morador, como moradora, como representante daqueles que não podem estar aqui, que não podem falar e que também não podem nos ver. Por que eles não podem nos ver? Porque nesse momento, dentro da ocupação, não tem luz. O que dirá uma internet? O que dirá carregar um celular para se assistir a essa audiência pública? Onde o povo deveria estar aqui. Estamos vivendo sim um momento pandêmico. Um momento difícil nas nossas vidas. Mas, porém, nesse tempo todo, nesses dois anos de pandemia, nós não tivemos o direito de parar de lutar. Nós não podemos cruzar os braços e esperar. Nós não podemos fazer um fique em casa, uma quarentena digna, porque ali a gente tinha que estar buscando água, correndo atrás de luz, e tentar alimentar os nossos e nossas, né? O tempo todo. O trabalho que deveria ter sido feito pela assistência social, tanto do município quanto do governo do estado e também do governo federal, foi feito por cada um dos coordenadores e coordenadoras dessas ocupações que aqui se encontram hoje. Tentando levar o básico e necessário para que cada um tivesse o direito de, pelo menos, se alimentar e limpar a mão com álcool, porque lavar a mão era difícil, porque não tinha água. Quando a gente, quando a doutora Marta me perdoa, mas vou citá-la novamente, nos traz, doutora Marta Lange, nos traz a questão de alguém que eu não me lembro quem falar que a falta de água e de luz está afetando o município de Santa Luzia. No Vitória, são exatamente quase nove anos que nós lutamos por esse direito básico. Direito em Constituição, né? Que eu acho que, como diz a minha companheira Charlene, parece que já foi rasgada e usada para outros fins. E nesse último período, gente, tem sido pior ainda, porque a senhora deputada, como presidenta dessa casa, sabe, o nosso povo é aquele que morre primeiro, é aquele que tomba primeiro, é aquele que cai primeiro, né? E cada vez que um dos nossos cai, a gente cai também. Quando surgiu a pandemia, as pessoas de classe alta, classe média, desesperaram, colocaram a mão na cabeça, fugiram para fora. Nós vamos fugir para onde? Para onde nós vamos correr? Aumentou, sim, o consumo de água, aumentou o consumo de luz, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam dentro de um barracão de aluguel ou morando, de uma outra forma que seja, hoje buscam as ocupações para poder se refugiar. E a cada dia a gente tem percebido que mais pessoas têm chegado e mais pessoas vão chegar e mais pessoas nós vamos receber, sim. Porque a nossa política não é a política de morte, a nossa política é a política de acolhimento, é a política de trazer o nosso povo para perto, é acalentar, é abraçar, é trazer para junto. Isso não vai mudar. Então, senhores presentes da CEMIG, da Copasa que estejam nos ouvindo, da Prefeitura de Belo Horizonte, do Governo do Estado, Federal, o que quer que seja, isso já está virando uma novela, já está virando um circo. Se existe um planejamento, se existe um projeto, se existe o que quer que seja, não é mais do que nunca, nesse momento, que ele precisa de ser implantado. Por quê? Vocês estão colocando povo contra povo. Vocês estão colocando em risco a vida das lideranças das ocupações com isso. Porque somos nós que estamos ali de peito aberto a todo tempo, esperando para poder ter uma resposta e levar para esse povo. E quando a gente chega sem a resposta, vocês acham que eles vão em cima de quem? Não é de vocês. Somos de cada um de nós. Temos tentado preservar as matas ciliares da região da Zidora, da melhor forma possível, desde o início do processo de regularização. Com os nossos apoiadores da PUC, com os arquitetos sem fronteira, com os movimentos que nos apoiam e todos os colaboradores dessa cidade. E quando trazem para nós o projeto de urbanização, como diz a companheira Paula, que joga uma água de esgote, de chuva, dentro de uma nascente que há tempos a gente vem preservando. Quando, como diz a companheira Edna, que ao invés deles levar um palé ativo digno para a gente, nos traga um monte de caminhão de terra vermelha, que é o que a gente já tem demais lá dentro, e joga numa rua onde precisa passar uma ambulância, um carro de bombeiros por causa das queimadas, ou até mesmo um camburão que seja. E não tem como. Onde os nossos moradores e moradoras têm que andar um quilômetro do final da ocupação ao chegar no ponto de ônibus para poder trabalhar e vir abastecer essa cidade que aqui está. Então nós queremos resposta. Nós queremos... Hoje nós estamos aqui em busca de resposta. E não sairemos daqui sem as respostas devidas que esperamos de cada um e cada uma de vocês. Quando a gente fala que a gente quer um asfalto, que a gente quer uma água, uma luz, não podemos esquecer também que a gente necessita de ser reconhecido, dentro de Belo Horizonte e Santa Luzia, pois a ocupação Vitória se encontra na divisa dos dois municípios. A gente precisa de um endereçamento para que possa chegar uma correspondência. Ah, não precisa de correspondência mais, que hoje existe e-mail. Repetindo, não temos nem luz que de lá computador. Para que seja uma carta de emprego para aquele morador que depende de uma outra pessoa que mora no bairro vizinho para receber uma carta, um telegrama que seja. Para receber uma correspondência ou uma encomenda que chegue. Nós buscamos dentro da Isidora não transformá-la num bairro comum. Como sabemos que dentro de Belo Horizonte e Santa Luzia, a maioria dos bairros foram ocupados. Mas ninguém os enxerga como ocupação. Nós esperamos a Isidora transformá-la num bairro sustentável de fato, onde podemos utilizar de todos os recursos dentro dela, tanto com água, tanto com energia elétrica, com energia solar, perdão, e tanto com o assaltamento drenante para que transforme aquilo ali de fato e preserve toda aquela região. A gente não está ali para destruir aquilo ali. Eu, como moradora, eu falo sempre e vou falar milhares e milhares de vezes. Para mim, aquela terra não tem valor em dinheiro. Eu não consigo mensurar o que vale o meu barraco. Porque ali foi todas as minhas lágrimas, todos os meus suores e teve muito sangue de pessoas que morreram para nós estivéssemos ali. E não podemos esquecer de nenhum deles. Um salve ao Manuel Bahia, um salve ao Cadu, um salve a todos os coordenadores que passaram por ali antes de cada um de nós. Porque se não fosse por eles, nós não estaríamos hoje aqui discutindo tudo isso. No mais, meu muito obrigado mais uma vez. Eu peço licença para me retirar da mesa, para ter a presença do Frei e da nossa advogada.